Olá meus amigos, estamos aqui no posto de saúde Borborema, no pé da ponte aqui na região da Prispera. Quero dizer a todos vocês que estamos entregando a recuperação, a reforma do posto de saúde e com uma novidade, o programa Saúde na Hora, que vai proporcionar atendimento das 8 da manhã até as 20 horas, tempo interrupto, onde vai ter disponibilidade até de observação, vai funcionar como uma espécie de pronto-socorro para dar apoio ao Hospital HG. Aqui as pessoas podem ficar em observação, caso necessite de uma internação por mais tempo, será encaminhado para o hospital. Secretário Suelves. É um momento de muita felicidade, porque mais uma vez o nosso prefeito mostra a sua sensibilidade para a saúde e implanta, traz esse programa, o prefeito talvez não saiba dessa informação, mas Codó é o primeiro programa, é o primeiro município a implantar o programa Saúde na Hora. Apenas todos os municípios conseguiram implantar até agora, que é o passo mundial em Codó, mas Codó foi o primeiro. Então nós oferecemos uma ampliação de serviço de 12 horas de atendimento em Niterrumpo. Uma população agora demanda espontânea das 12 às 14 horas e das 18 às 20 horas demanda espontânea.